Música Olá Misaque, como vai? Tudo bem Misaque? É, eu estou fazendo esse vídeo aí para homenagear o senhor Misaque, um grande artista, é um cara muito batalhador, eu já acompanho aí há alguns anos, né? O Misaque é meu amigo de Orkut, Facebook e a gente está trilhando a mesma estrada, né? A estrada colorida da vida. Então Misaque, parabéns pelo seu trabalho, continue sempre fazendo arte, ajudando as pessoas e isso é o mais importante. Então Misaque, meus parabéns e continue sempre acreditando em seu trabalho, ok? E pode contar sempre comigo, estarei sempre às ordens. Então, valeu e boas vendas! Música Música Música